Vasquinho, em Centrão, faz uma vez celebrar Jair Sabalene Ajuda os seus Entra aqui ó Acelerado no segundo São mais 40 segundos Verde por ele nozão Vasquinho, em 2 Centro 0 Mas a primeira oportunidade Jogando logo o segundo Perdezão Perdezão, bola baixa Chegou choto por ali A marcação, desviando pelo objetivo E é correto A equipe do Sessão E tem uma proposta diferente do Sessão Correio já levantou Direto as mãos, Eduardo É isso Galvão A equipe do Sessão Vem e tem que ter uma proposta diferente Por que? Vai perder pelo placar de 2 a 0 Perder por 2 e perder por 3 Tá no mesmo, a equipe tem que pelo menos tentar Uma reação pra quem sabe Buscar um gol de empate Fazer alguma coisa diferente no jogo Segue lá Galvão A equipe do Sessão Tentando fazer o seu gol, mas se não ficar ligado no contra-ataque, pode acabar sofrendo. Com dois, tá bom? Porque no Batacã de Ricardo... É do nome, é bom, é do nome! É do nome, tá bom? E aí, a mano do barra aí! Não tem um jogo na diagonal! Ela aí, sem dúvida alguma, o endereço certo. Moralismo lateral pertence aqui do barra. A mão que te forneia, eu sou com ele. Com ele, eu tô no peito, eu tô no chão, eu tô pra carregar. Ela não toca contra a Lisboa, a Lisboa espirou a passagem, o garotinho que tava na rua, dois por aqui, que tomou por baixo, apitou o porto aí, sobra, olha o Vasco novamente, tem bola na área, cruzamento, pintou por ali, vai sobrar comigo, eu não vou enganar. Ah, ficou abatido o Ricardo por ali, acabou chutando o vento. Tenta sair, já é. Tem todo mundo aqui, tá bem, puxa na bola. Vem, vem, espera alguém se projetar. Só agora vai passando, vai colocar pelo meio, já é isso. Vem, tá na bola, deixou o Pujás. Gera um problema, tente carregar, tá aqui na marcação do grupo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vale, vale, vale. É isso, Carlon. É isso, Carlon, só pra não deixar passar batida, Carlon. Fui ali e o conto da equipe do Centrão, buscar informação. A equipe do centro que joga com o palco do vice-artilheiro do campeonato até aqui, um dos artilheiros, Ivan, que tem quatro gols, não vem para o jogo, com isso a equipe vai tendo um prejuízo internado, tá bom? Exatamente, aí manda uma saraona, não me dá? Na peneira, na peneira, na peneira, avaliação. Deixa ele, rapaz. Música Ei, Jean, vou passear pro gol, rapaz, primeiro, rapaz. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não Então chegando na bola, deixando sempre o Copa Luiz, que saiu pra contra-ataque, tá bom? Que quando... Volta Caí, pega a hora Caí! A bola vem com toda a torta aqui na nivelada, o Marco Pará tentava... Essa apresentava aqui pela ponta esquerda pra receber... No lateral, perfeita essa equipe no Vasco, que vai vencendo por um placar de 2 a 0! A bola vem com toda a torta inicial! Só pra confirmar, Galvão, 2 gols, 2 gols de bola parada na cobrança do Esquiteio, o Ricardo cumprimentou... E no segundo gol, Talisman na cobrança de falta magnífica, magistral... Talisman mostrou que ainda tem o seu talento, não foi esquecido, manda Galvão! Caralho no palco, pra uma irregularidade chegando por ali, até o volante acabou tomando o Rangelo... Real foi puro, deu o ar para o fogo e marcou mais uma, favorável a equipe pelo Vasco... Descende a ser! O grande ano, o time Nael tá acabando cometendo irregularidade, no Capitano cinto... Quem vem pra cobrança é ele, o capitão Railão! Opa! Apo! Por baixo, joga lá pro pé do Belém. Tem recuperação do SESCAL do Jair. Aí o SESCAL do C lastreiro do Baixo, isso é progressão pelo lado direito. Re像 na frente do Piranha! Não conseguiu, velho! Afundamento dele, ela chegando na bola, em vez do a cinco, ela chegou até o Ricardo. E agora a puxadinha pro Barisland. Barisbula tirou bem a mancação. Arrugou pra mão, tirou mais um, O guarda-suba é trocado, jogou junto a magra, pra mim. A página do pega-bolinha. Valeu, moleque! Lácio foi o setor, um zero. E o guarda-suba, paga, vai virar, paga. Diga-me, falei. Aí, Calvão, o pitinho do negócio, porta, lá, depois, despecha-se a Tuk, e a bola, e ninguém foi. Quando ele não deram o pé, ele é bravo, mano. Pra se recuperar, Calvão, Esse é o segundo campeonato municipal, Chico Toraz, que tem aí a realização total, claro, a Prefeitura Municipal, o deputado de Tratuzão, e também a toda a organização e realização da Secretaria de Esportes e Lazer, o secretário Pauliano de Lagoão. Ok, corrente! Segue rolando! Vamos cair no centro! Vamos tentar passar aí no sistema. Vamos voltar com o trabalho do local. Incorreto! Ei, o campeão de vocês é o Vasquinha, é banho de porra! Se levantar, agora sim que tá o torre... Eu vou ser o campeão do Vasquinha, essa porra! Pra mim, quem foi na novidade 29? 29, diga certo, Ricardo! Não pode bater um papo no momento na frente, não, banho de porra! Tá com duvete, esquecer essa mulher de casa mesmo, cheio? Tá com duvete, esquecer essa mulher de casa mesmo, cheio? Já tá, mano! Não pode bater tudo! Tá com duvete... Mas eu vou te chamar aí no time! Mas eu venho. Vai dar um cara! Vai dar um cara! Vai levar! Vai, cara! Vai! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai! Vivo de pagado! Foi esse a voz aqui do nosso Eminemão! Convido toda a galera pra amanhã, a partir das 18h da manhã... Aquele final do campeonato deатели da Biblia Aperta aí, Jean! Tigres e América, é o que tem gente que vem lá que faz de si, tá bom? Que caralho! 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 Olha lá, ladrão! Olha ele tá vendo aí, olha! E aí, Dom, o que é isso, Dom? E aí, Dom, deixa a mão, Dom! Diga, correio! Segundo tempo, Galão, é que o Senão vai até de novo bem, vai ficar ligada no jogo. Mais substituições, a equipe se mostra um pouco mais Influente no ataque e vai chegando a volta E o atacante chegou, foi apenas no ponto do defensor, cometendo a volta Foi muito bem marcada no terreno ali, o garoto, me parece que vai tentar atendimento Vem, Mauro, arrasta aqui, vem Exato, abre Olha, é isso que é, Mauro. A gente está aqui, o Vitor Marcos, mas complementado com Marconho e Sororova É, Mauro. Para quem ganhou para a 4? Para a 4? É, Mauro. Tem que assinar a fera. O Marcos Sororo, então pula o Marconho, né? Que reconhece Exato, é mais feliz e muito mais curtido Porque o melhor vai acontecendo por aqui Essas são as emoções do melhor que você, segundo Vai acontecer por aqui Não é pra tu não, Nego Não é pra tu não, mas que faze É que não, não é pra tu não, não é pra tu não Você é do bicho Raiando, bateu na bola, bateu firme Quem sobe, quem chega Tenta o caminho sem, Rai, 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 não tá pernando Se ele pode aí, a gente não está pernando Vai, cara E a partir do palco, então tensão Escolheu o palco, galera, vai, vai É, 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 é Gêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Atenção que entrava no nosso peito. É, obrigado, velho. É, obrigado, velho. É um choque. Vá, vá para o meu canal. É um choque. É um choque. É um choque. É um choque de marcação. Só temos trabalho. Visto para o Guadalupe. É um choque. É um choque. É um choque. Ah, agora é. Atenção de saltitos tem. É para o Guadalupe, para o Guadalupe. É, três a zero. Mais carinho para o Guadalupe. As semifinales. O que estava difícil agora... Que deu que foi. O que não viu, Tavão? O que estava difícil. O que está mais a zero se torna ele. É impossível. Mas é fácil você se reverter, porque a equipe do Vasco está vindo para ir no jogo e na equipe do Centrão, tentando sair para buscar o seu gol. E aí tem a velocidade do artilheiro Ricardo, que nesse segundo tempo já poderia ter feito um ou dois no contra-ataque. Para a sorte do Centrão, a gente só acertou a trave e o Jansson fez um. Mas está difícil a vida. Remar contra a Maré não é fácil para ninguém, Galvão. Saindo, é um tanto bem complicado, segue ganhando, está valendo. Vai refurar minha recuperação de Ricardo, vai dentro do centro do treco, vai nem passar a mão por dentro. Vai lá o lançamento, vai acompanhando a minha trajetória, o Camilão saiu para abraçar o Rio de Janeiro. E já está no emprego, lá pela latalinha ainda, para tentar fazer a recuperação. E aí, jogamos, 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 jogamos. E aí, jogamos, 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 jogamos. O Vasco não vai gastar a mão, né? O Vasco não vai gastar a mão, né? O Tribunal já tem terminado o primeiro tempo. O central tenta chegar, mas ele finaliza até o Vasco. Aquela coisa, tem um tempo mais debate, porque quem não bate, a bola não faz. Essa é a garota. O Vasco não vai gastar a mão. Não vai gastar a mão. Se o jogador não vencer, vai para a nossa não também. Jogando aqui entre o zagueiro Raylan e o Guarpará, a falta foi marcada, vai e bola para a conclusão, vai e bola para a cozinha, o goleirão Eduardo, que vive com o disco. Não, 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 não. Não, 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 não. O actually, o galvão, aonde tiram esses corpos antes, ao disco de verdade, ao disco vai dar o deus a esse oho, galvão. Seguindo muito, grande equipe de trading no palco com certa Mice Rossi although o chip tem falta tenho forçaethis no esforço enorme. Tem bola para rolar, isso pode acontecer, mas 3 a 0 é 3 a 10. Para quem não está conseguindo bater o baldeleção, tem que levar muito mais difícil. Essa é a área, vem bola na área, ele topa, ele está vindo, cheio, para fora. Obrigado, Zagueira, um vi para tentar finalizar o livro. Chegou por ali o Zagueira, um plástico, uma bola, não sei o que ela foi. Pode não, viu, meu irmão? Tem que fazer o primeiro, tem que tentar, pelo menos, fazer o primeiro. E o basis que está deixando isso, faz para a equipe sessão. E o Eduardo, que já faz ali, pede com o Higo, o Higo domina pra sair, de cabeça, procurando a minha atenção, que vai jogando, improvisando, vai de volante, vai acertando, galera. É o que eu costumo dizer, quem sabe, sabe, quem sabe, joga em qualquer lugar. Por a linha bolas que acabou pela Língula, é lateral para a equipe do Centrão, que vai perfeito para o placar dos 3 a 0, e nessa etapa inicial, ainda não finalizaram, eu estou na tentativa com o Cláudio da Língula de cabeça, e eu estou confundindo, para fazer bem o que tem, não passa com você, o pior, Galvão, que está difícil, porque o sistema de defesa da equipe do Vasquinho, hoje, está perfeito, Galvão, não dá espaço, você vê que quando domina a bola o jogador do Centrão, já tem 2, 3 jogadores da equipe do Vasquinho cercando, então, fica difícil, viu, Galvão? E aí, o que é o mestre, o mestre, ela terá autorizado e cobrado, olha o El, eu estava por ali, o El que recupera, trabalha com ele, coloca aí, fica, 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 vem, 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 deixa o pequeno em cima da divisória, é ele, eu garantir, o talismã, torcou a Coutinho, ela não chega, não é o Antônio, ele não dá para parar, ela está limita, papel na direita, vem, cruzamento, ela não está por ali, diga, ela é junto, El, ele está fechado, garotinho, Eduardo, diga que está correto, muito bem, ali na jogada, saiu no outro ataque, vem, Mauro, vem, Mauro, vem, João, no meu, fechada, antecipou o Bolirão Eduardo para ficar com ela, Galvão, segue jogando, está valendo as emoções, aperta, 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 O Vasco trabalha para o título, vai ficar fazendo a perda, mas ele tenta chegar na cara do bolo, e é com atenção dele. É que o Valor é do Bojás, o que é o seguinte? Um tome, vai parar, vai partir a bomba, que é um tome. Diga, pô. Muito bem no jogo aqui do Vasco. Construindo o seu sacado, no primeiro tempo, a partir de duas bolas para a Lula, a partir de duas bolas para a Lula, tem que jogar muito mal para a Lula, e isso que o Vasco não está fazendo, mas eu não estou fazendo isso. Afinal, o segundo tempo, para mim, ainda é melhor do que o primeiro tempo desse Vasco, tá bom? Exatamente. Tem que jogar um. Vem para a progressão, está até na bola, o Dom Lujares, cortou para dentro, caiu para fora, e ele finaliza essa bola. E ele só faz o combate. Então, a finalização por a Linha Jardim, ficou mal na bola na viajou, mas pelo menos, finalizou essa equipe central no segundo tempo. Vem para atrás. Segundo campeonato principal, claro, com a realização total da Prefeitura Municipal, com o apoio e organização total também da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Esportes, o secretário de Poligar na mão. Opa, saiu, garata. E todos os outros componentes, é você, garata. É o melhor acontecimento que na Arena Pereira. Vá, não vá, também. O Inhalá se vê na velocidade é pouco aí, não. Vai fechando a parada. O Inhalá está bem, não vai, não passa, está parada por ali. Aperta, aperta aí, ó. Aperta aí, ó. Aperta. Aperta. Fiz na bola, faz um braqueado. A marcação do Carvalho ali mesmo. Ele levou por ali com o Cláudio. O Cláudio fixe. Ele levou ali pro volante. Entrou, saiu, com o ataque. Era o mais perfeito. Vai trazer o dele, Gerardo. Olha o Palmeiro. Entrou, saiu. Entrou, abalou. A gente já já se apareceu. O Atlético abriu a irregularidade. Palmeiro marcou. Principalmente. Vamos ver o que realmente aconteceu por ali. Galvão ganhou um jogo de sequinha. Daí esse depois outro choco por ali. Cláudio foi pro chão. A gente não sabe o que realmente aconteceu. Somente quando o ato direcionar a marcação da falta. A gente vai entender o que aconteceu ali no ar. Deixa eu agradecer a presença de cada concedor que vem. Que marca presente aqui no estádio Terilão. Em nome da Secretaria de Esportes. E nosso secretário Poliano. E todos os seus comunidades. A gente agradece a presença de cada um de vocês. E amanhã. Amanhã. A gente faz o convite para vocês. Voltarem. E claro. Chão mais um. Chão mais dois. Traga sua família. Traga seus amigos. E venham curtir a festa do futebol. Com o super clássico do futebol são dominenses. Amanhã. Viola e cocau. Cocau e viola. Dois gigantes do nosso futebol. Vai na garro. Vai na garro. Vai na garro. Olha lá. Sensacional de irão. Não deu pra tampar ela. Ele dormindo. Ele dormindo. É o campeão de grandiais. Entra o Nair. Vai tentar sair do segundo. Tacou pra trás. Oi que é nó que tem que pedir. Arromba. Vamo. Que solta a marcação. 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 E aí. Tudo faz mundo. Tá tudo. Tua para trás. Tua para trás. Que solta a marcação. Cada um suivاء. Vai a arma de atrás. Tão tressing. Valteria, Luchador. Moduleira... Tão twalura de pesquens. Alegas. Tão ciença bias. Tão tensor qu savoir. E o campeão, rivalinha de lado, lateral, sinalizado para a equipe do Interval, e o sete mercados pelo placar de 3 a 0, o Javes se supera. Javes se empolgou o tempo. E aí, o Jogar da Liga, o Jogar da Liga, o Jogar da Liga, o Jogar da Liga, o Jogar da Liga. E aí, o Jogar da Liga, o Jogar da Liga, o Jogar da Liga, o Jogar da Liga, o Jogar da Liga. Jogar da Liga, o Jogar da Liga. O Vasquinho que, dentro das suas adversidades, fez, acabou. O Vasquinho que hoje, vamos dizer assim, tem que fazer da tripa coração para montar a sua equipe e vai fazer o Jogar. Olha aí, moleque! Olha aí, Mauro! Jogando só com as práticas, jogando apenas com o Chile, o Petágio, se quiser, que na maioria das vezes transformam. E em muitas ocasiões, jogam até mais, porque quando vem todos os negócios. Jogar da Liga, o Jogar da Liga, o Jogar da Liga, o Jogar da Liga. com a responsabilidade de fazer função de Caminho, de Jackson, isso me parece o primeiro jogo dele como titular nessa equipe do Vasquinho, ele está muito bem na partida, diga-se de passagem, se defendendo muito bem pela equipe do Vasquinho. Eu passei, eu passei, eu quero dizer que parabenizar pelo bom papel que vai fazendo, né? Por ali o Prato, não é mesmo? Acabou sendo desviado a bola pela lei lá do lateral, vai ser sinalizado ali para a equipe do Vasquinho, que segue pensando e momentaneamente na partida começando, pelo placar 3x0. Vai pintando o grupo, sem dúvida alguma, a primeira equipe, rumo, aí sempre mais. Reando, vai sair da cara do meu. O Estrobeto já não vai impactado, o Ricardo fechava no cifre, o pau, não, não, não. Por ali, uns segundos no toque, o Silvio, o craque, o velho, me espera. Mais um pouquinho na passada, por ali, saindo, a cara é tão goleiro, não é bom? Isso é lindo. E aí, aquela coisa. 3x0, vai garibando o passaporte do Vasco. Olha lá, vai lá, carimbando o passaporte do Vasco. E aí, na mão de Deus, rapaz. E aí, olha lá, carimbando o passaporte do Vasco. E aí, olha lá, carimbando o passaporte do Vasco. Sensacional! Agora, o jogador está aqui, olha lá, carimbando o passaporte do Vasco. É, cara, o mais um time viante, tem um aproveitamento na cara do goleiro. Essa saída, mas, na pera de chutar aqui, eu acho que o jogador se chutava, se tocava para o Ricardo. Ali, quando ele resolveu finalizar a capa, pegou o Vasco na bola, agarrou. Aí, ganhando as emoções. É aquela coisa. O ataque, o ataque, o ataque, o acidente, o acidente, a sua definição, chegou na capua. Remontando por ali, a bola fantasiada, o do Vasco na finalização do Titimeta. Trabalhado, aí, o assistente do Titimeta. O lá estava o perfil do Titimeta, mas foi lá, e fez valer o assistente. Isso, não. Marcação do assistente do Titimeta. O árbitro foi lá e confirmou o Titimeta. Ponto de bola para a equipe do Vasco. Esse é o segundo campeonato municipal que o Horácio tem a realização da Secretaria de Esportes, secretário Pauliano e seus comodados. E, claro, o afelo total da prefeitura municipal em nome dele, o prefeito Cleber Tratozão. O que é o Beto? Amanhã temos cocau e viola. No final de semana, não tenho dúvida. Campos e Vila Real. E o Jogos Douros. Bazaí aí, com delícia. É pega, amigo, é choro. Essas expectativas são mais melhores das quartas de final. Segue no agro, já tem na mão. Erdogan, o centro, o proprietário está aí. É de trezeiro, olha o Jair. Erdogan, espera passar a ser cumprida aqui pela esquerda. Foi acionado o caminho, não era o que diz aí. Arrugou com o cruzadeiro. Lá, então, o Pum vai fornecer com o Elton. O Elton domina. Vai no rio e tem que entrar ali dentro. Tampou, golpeou. Fui parar. Para com ele. Conjai, arrumou na diagonal. Quartita explosou, deixou com o Pará. Pararou, tenta balançar. Saiu fácil da marcação, ele vai vir lá. Pau, Jair. Vira o Palenco. Como você está vendo, tá bom? Saiu fácil da marcação. E o Pará, com a bola, com a bola, ele é isso. É um jogador, imagina o Poplar, liso. É difícil ofixar ele com a bola dominada, tá bom? Geralmente, quando o marcado vai, é só para tocar, para fazer a falta. Porque a bola já muda. Já tem um troco, mas o Atlântico não mudou. Tem bola em direção, velho. E tudo isso tem um só tempo. É na equipe do Centrão. Vamos ver quem vem. E vamos ver quem vai embora. Quem vai dar segundo a um ano, é fácil. Mas quem estão lá na expectativa. Tempo aí passando. Eduard, 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 Eduard. É o 5 e o 6. Ei, ei, ei. Pode não, filha. O que é gelo? É gelo. Bora, pode. Vai, vai, vai. 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 Eu quero agradecer. O pessoal conhece, o galo com vocês. E a vida do guarda do vencedor está indo com a hora. Vai espaçar, vai junto. Um dos atletas, os garotos da equipe lá do Centrão. Para poder vir, ajudar a finalizar o jogo, pensando em gol. Tem já. Falta perigosa a bola. Falta perigosa. Vai, cairo para a cobrança. Quem sabe da bola, parada para descontar, ganhou? Já tá autorizando pra Jário Correu, apontou, disparou Mas vamos, Ricardo Eu não sei, tudo uma chance Vai, mas eu tenho que chamar que é batata Ei, ei Vô de balagarrão Tem dia e até de noite Parece que é dia E esse é o dia daqueles que Parece que pra Jário não dá certo Primeiro começa, acertou a barreira A bola passou por cima do gol Agora ele pegou Razormente pega a bola, mas a bola foi a praga Do vosso pro goleiro Eduard Delron É meu filho É meu filho Ricardo, vem o gol do jeito Vem o gol do talismã Tá nos misturando o gol do pão Ela tá babando com o anjo como eu Um craque verão, talismã Rolou pra cair, que arrancou Vai disparar, mas não Sou eu, meu filho Vem o gol do talismã Vem o gol do talismã Um cartão que não precisava... O cartão com reclamação, essa cura do jogo, com o placar de 3 a 0, eu perdi aqui, os meus, sangue quente, com a garrafa da pente, mas visualmente a equipe fazendo um bom jogo, conseguindo a sua classificação, não tem motivo para todos, o cartão com reclamação, com certeza, até porque o placar é bom, o placar é bom, 3 a 0, está favorável, segue rolando, está valendo, vai dentro dos maltinhos, vão carimbando o passaporte, vão carimbando o passaporte, vamos para uma das cenas finales, é a corrida dele, é a da gente com o incêndio, com o incêndio finalista, um tapinho na bola, pode acontecer o quarto gol, tem Ricardo, com ele no comando, pisou na bola, girou por ele, não tentou o top, pinta o corte, tirou junto a marcação, que que foi? Quando o Ricardo está na jogada, o seu palco é gigante para a defesa da equipe do Centrão, a equipe do Centrão, que mesmo com o resultado, caso não rea a classificação, mas já pode se considerar um vitorioso, uma equipe que está de parabéns, pelo que essa equipe fez na fase anterior, conseguindo a sua classificação, tanto na primeira fase, quanto já na fase mata-mata, ser uma das oito equipes que figuram entre as melhores do nosso futebol local, dentre mais de 35 equipes, já é um feito imenso, um feito gigante, não é bom? Exatamente, até porque está entre os oito, não é? Com certeza, não é bom? Aí as equipes que estão aqui brigam para ficar de quarto a primeiro lugar, então, as equipes que caírem nessa fase, ficarão entre oito e seis lugares, tá bom? E aí a bola na área, a curanela foi desenhada pela linha, onde o fundo, na tiro ou de meta? Na tiro ou de meta? É rompendo, pertença a equipe do Vasco, não sei, 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 não sei. Quem vai, tem a pena, ou sei, vai ver a classificação e ir embora. 3-0, a linha em um aliado, já desenhada aqui, era na vereço na lenda, quem sobe, quem chega por ali, refletiu a recuperação com o Rai Nantes, o bombeiro Jás, lançou o Elton, não tem o tempo do Almeida, mas deixou um pouquinho mais atrás, voltou para o Leandro Jair e o Balmeida, ele tenta balançar o corpo, pressenta a marcação de ele, vai passando, vai se projetando, arrompou na luta, mas tem o trezeiro, o Elton chegou junto à marcação do Rai Nantes. Liga, para o Leandro. O Jair, ele brinca de jogar o futebol, lembra, bom? Mesmo com o placar de diversas que vocês fazem, jogadas incríveis como você viu, essa é a raiz que tirou da capota. O Almeida, o Elton, vai, Caminho, segue rolando nas emoções, vem, Polonai, Moralim, pode ser uma pele de apologia, e Marco, o chutará. Substituição, tá bom? Vai sair talismã, e vem a campo, voltando aos termos, ele, que parece um menino que tem o dicionário. Aurélio, exatamente. O Urtanto vai sair no alto. É da pintura. O Fé, se for lançar, menino da Coruja, vem o menino Aurélio, vai talcão, ele vai marcar, não quer levantar na área. Tocum, agora sim. Coruja, levantou o segundo palco, e o Bum! 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 Bola de pé em pé, cinco jogadores participaram da jogada, é até a finalização de Elencio, que aí vai ser difícil achar um lugar pra Elencio jogar ruim né, porque na zaga joga bem, de lateral não se discute, de volante o homem vai fazendo uma partida, você acha que você vai se botar no gol né, e talvez ainda pegue pro cara. Segue no romance, é galera, a vima volta do Concejo vai acontecendo! climapada. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai procurando alguma coisa. Vai, vai. 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 Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. 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 Lá entrega, Ricardo, Fusco Fundo Tem tudo cruzamento, por ali foi inspirado Muito barato pela boa marcação Bateu na bola, saquei no lance Era lá pelo sexto A deixadinha Tapa na bola, viradinha, bola perigosa Bola atravessada de forma perigosa O Garotinho traz o número 4-4 Já deixou sem gol Jair Já tomou pra arrancar o caminho atrás Vai passar a divisória, já cortou E toparam na luga da joia E entregou de um pro outro O Garotinho está no número 4 Tem todo mundo, vai passar a divisória E também Outra mão no gol Vai tomar atenção, Jair Vai tomar limar pra tentar Se for rezar a propriedade Já que eu tenho balançando, faltou pra dentro, faltou pra trás E aí a bola, Dão Tem ele, na de Pará Tem tapinha, fiz pela passagem Com o cruzamento Tira de canto, o Chirão vem por ali Aqui no sessão, com Jair, o Pará Fazendo a tabela Vai construindo, vai tentando Segundo erro, tá bom? O senhor que está terminando agora Sérgio, o Bruno Pujás Vamos pra Pará Pará, Domínio Me entregou Com ele Pode tentar um balão Chegou junto A marcação Põe nela O caminho atrás de Corrigar Pode tentar o clássico Vai ser na frente Vai tentar se ver O meu goleiro Vai fazer Caralho 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 O senhor do Dr. O Dr. OUÉ É OUÉ 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 É Camisadeiro Ele é meu, ele é sustarante e espalha, ele me abraça, ele treveu no banco da regra, Paulo Reis. Um contra-ataque perfeito da equipe do Vasquinho, por aqui de Nalto, não conseguiu terminar a bola, para finalizar, foi recebido, foi tentar dominar, o que tentou dominar, acabou perdendo a passada por ali. Um contra-ataque perfeito, Ricardo da disputa de bola com o Zagueirão, o Zagueirão acertou a bola, mas teve uma infelicidade danada, a bola não foi para fora e nem veio para o campo de ataque, foi na direção do seu gol, Ricardo não desistiu, foi atrás e conseguiu a assistência para Rian, agora sim, deixar o tempo da partida, Galvão. ae! Ai, que tem o pastor do quei, o senhor que nem ele é assassino da mentira, é galera, cara, você não que me diga, você que curte, as emboações, eu não entendo o que a planta, é chua, eu não entendo, é a motivação da futebol, eu não passo na bola, eu não passo na bola por ali, o Ana entrega, a Ana entrega, a Rian, o Krija, a Ana tá fazendo diferente, O jogo vai acontecendo, porra! Um jogo de futebol para vocês, torcedores que vêm, acompanham, para vocês que vão nos ensinando através da TFM. Muito obrigado também pelo seu carinho. Um jogo de futebol, vai acontecendo, vai escorregando, domina parar, faz outro atento, corte para a pera cair. Ela vai escorregando, ela vai saindo, é lateral, o cedrão, que a segue perdendo, repetindo pelo menos o gol de honra. Com a decência e não dá as últimas voltas no ponteiro, galera. Segue rolando as emoções. Não sinalizou o Atlético aí no árbitro. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mais cinco minutos. Restam cinco minutos. É o Atlético. Passou a tampão. É, cinco minutos é o Atlético. Mais cinco minutos o Vasco tem para confirmar o padrão. Carlosants, né? Vocêietyão. Tem mais dramaticos admiriores. Vai lá, Edu. Vai lá, Edu. Vai aí, Moleque. Vai lá, moleque. Vai lá, moleque. Vai lá, moleque. Vai lá, moleque. Marion Borges. Bairro, você sabe a unha regularidade da quarta. A própria.. Se não tinha um joguinho atrás do Thiago Romano, aqui na Belize-Narela vai como passa. O Thiago, para o único, o Jacare e o Pouvasa apontem. Mas o Thiago, para as outras áreas do Thiago, tem que fazer o tempo a cada limite. O Thiago, para o primeiro, vai lá para os pés. A cada limite. O Thiago, para o primeiro, se torna ainda mais trovado com a gente. A aplicação, calma. Para você, Jacare e Pouvasa. Agora é só esperar o adversário. Pelo placar, pelo tempo que resta. Pelo que jogou o Vasquinho, o placar aprendeu pelo que mereceu. O torcedor que está acompanhando o jogo. Até o torcedor mais pessimista, o torcedor mais otimista do Centrão. Viu que o Vasquinho foi por merecer o placar que construiu até aqui. Não só pelos dois no primeiro tempo, mas pelo que jogou nesse último tempo. No contra-ataque, ele foi mortal, tá bom? Exatamente. A Camão, a goleada. Vai fechando a goleada aí pelo placar de 4 a 0. No contra-ataque. Dois de bola paradas no primeiro tempo. No contra-ataque. Alguém está aí o marcador. Seu a 3, 4. E aquela coisa... Ainda tem alguns... Eu tenho dois tiros aí pra bola rolar. E pode tentar, mas não. Tem bola parada. Pode acontecer tudo. Eu sei que se liga com vocês de tudo. A gente vai te agradecendo. É, Dom! Rapado! Vocês que vem da zona rural. Vocês que vem daqui da sede. É, Dom! Te abraço. Eu tenho dois tiros aí. Não tenho espaço para os adversários. Ele tá usando aqui na sua lateral. Outra vez que o adversário tem espaço. Mas com o tempo de zero, acolher com o menino Caetino. Mas ele foi muito bem. O titular do lado lateral. Fechou a casinha, e a garotada do Vasco, o menino Rian e Igor fizeram um grande jogo, Carvalho. Mostrando que há bases, há casas, também tem dificuldade para jogar na roda. Está muito bem o jogo, para temizado, para que as duas escrituras, a equipe central, por um jogo que fizeram, apesar do placar, Galvão, o setão João Lívio e João Lívio. Viu o chapéu? Não, vai jogar no vale. É, vai jogar no vale. É, vai jogar no vale. É, vai jogar no vale. Apesar do placar da universidade, o chute de espalho, pelos partidos do Brasil, fazemos o seu placar, como dissemos. Não vimos acontecer. No primeiro tempo, duas bolas paradas. Um escanteio, o reflete do moleiro, o Ricardo foi lá conferiu. Talismã, na cobrança de falta, perfeito. E aí, no segundo tempo, no contra-ataque, fechou a caixa e tchau. O Vasquinho jogou, fez o placar, mereceu a vitória. A equipe do central, a gente parabeniza pelo jogo jogado. Nenhum momento apelou. Mesmo correndo atrás do placar, a equipe do central não apelou. E isso que é bacana de ver. Trouxe equipes que jogam somente para tentar o resultado na bola, Galvão. O carro não vai ficar por aqui. E eu também. Prometendo voltar na próxima oportunidade. Se o diretor o maior permitiu, é claro. Valeu, galera top! Que esse final de semana seja um prazer muito pra todos nós. Muita paz, muita harmonia. É um dos bares que estão nas nossas famílias. Esse é o momento que virou nos demais municípios. O nosso mar é um direito. Valeu!